O Café da Manhã Minha vida está tão vazia, nem o sol da manhã tem calor Está difícil ficar sem você sem ganhar teu amor Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café, está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendeia meu desejo com o teu cheiro em minha cama O Café da Manhã Sem você já não tem mais água Está difícil ficar sem você sem sentir teu calor Minha vida está tão vazia, nem o sol da manhã tem calor Está difícil ficar sem você sem ganhar teu amor Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café, está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendeia meu desejo com o teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café, está na hora do jantar Volta, a saudade está em meu desejo com o teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café, está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendeia meu desejo com o teu cheiro em minha cama Cheia de manias Toda, a saudade é uma chama Toda, a saudade é uma chama Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E você não quer Estou na sua casa Estou na sua casa, quero um filme Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Cheia de manias Que é gostosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vira gravar Essa barra quer gostar de você Ver the peça Música Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, tentou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossa vida, você e eu, me volta Maravilha, nossa vida, meu coração, meu seu lugar Maravilha, nossa vida, você e eu, que bom amar Maravilha, nossa vida, meu coração, é teu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada manhã e ferro Viver, amar você, e ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, que eu gosto de sonhar É o meu paraíso, que eu sempre vou te amar Maravilha, nossa vida, você e eu, que bom amar Maravilha, nossa vida, meu coração, é teu lugar Maravilha, nossa vida, você e eu, que bom amar Maravilha, nossa vida, meu coração, é teu lugar Maravilha, nossa vida, você e eu, que bom amar Não dava ficar sem você, não dava viver com essa solidão Não dava enfrentar o mundo, você era tudo o que eu sonhei pra mim Não dava entender porque fiquei só vinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer você Pra ser feliz, esqueci do que você Te quero comigo Volta e me enlouquece com o seu calor E enlouquece com o seu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você, não dá pra viver com essa solidão Então, não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo o que eu sonhei pra mim Peruguece com o seu amor E enlouquece com o seu amor Não dá pra entender porque eu fiquei só vinho agora Que me aquece com o seu amor Te quero comigo Olha, eu nada fiz pra me descer sofrer Pra ser feliz, preciso de você Te quero comigo Olha, eu me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Me enlouquece com o seu amor Fala de amor A noite eu dou parte de solidão Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está E por essa parte mais forte Pensamento na guerra Onde está você Que eu venho me amar Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade E vontade de te ver Seu louco por você Vem Que traz da felicidade Que eu preciso desse amor Que eu venho me amar A noite eu dou parte de solidão Eu fico olhando as estrelas Eu fico olhando as estrelas Eu fico olhando as estrelas E eu fico olhando as estrelas E eu fico olhando as estrelas Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Sou louca Sou louca Sou louca Vem 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 Que traz da felicidade Eu preciso desse amor Seja do jeito que for Vem 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 Insensatez Você mexeu com os meus nervos dessa vez Eu me cansei de tantas que você Vem 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 Você brincou demais e agora eu vou dizer Estou cansado de me dar e receber E a verdade é que o amor que eu tinha por você Não deu mais pra figurar Vou deixar pra lá Vou deixar pra lá, tudo bem Vou deixar pra lá, tudo bem Vou deixar pra lá, tudo bem Vou deixar pra lá Insensatez, você mexeu com os meus nervos dessa vez Eu me cansei de tantas que você me fez Com o nosso amor me magoou Te perdoei Meu coração já não aguenta perdoar Eu sei que todos têm direitos de errar Você errou demais Eu vou deixar pra lá, tudo bem Você brincou demais e agora eu vou dizer Estou cansado de me dar e receber E a verdade é que o amor que eu tinha por você Não deu mais pra figurar Vou deixar pra lá, tudo bem Vou deixar pra lá, tudo bem Vou deixar pra lá, tudo bem Eu 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 sonhei que era livre E o mundo era melhor E o mundo era melhor Muito melhor Mas não é assim A realidade dói demais Mas não é assim Não é assim A realidade dói demais Dói demais E o sonho que eu tive Ser feliz E viver E viver Mas não é assim Não é assim A realidade dói demais Dói demais Dói demais Mas não é assim Não é assim A realidade dói demais Dói demais Escolhei que todo mundo era igual Não é assim Não é assim Não é assim Não é assim Mas mesmo assim, não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Mas mesmo assim, não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Eu sonhei que todo mundo era igual, não importava a cor. E tanto faz a condição social, todo mundo tem valor, mas não é assim, a realidade dói demais. Mas mesmo assim, não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Mas mesmo assim, não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Mas mesmo assim, não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Não bato sonhar, e mesmo assim, eu nem te lutar. Só um fim de salão, um fim de salão Um banco para chegar aqui Você me lembra com a estrela Eu fui me pintar por você Você me amava quando eu nunca dei valor Quem está frente a mim Você me amava quando eu nunca dei valor E hoje quem chora foi eu sem ter o seu amor Tô sozinho por aí, eu me gostei Sempre o erro foi meu que fazer Tarde e triste eu vou viver com a solidão Sem querer eu machuquei meu coração Tô sozinho de saudade, tô sozinho de saudade Uma dor só pra mim Eu só gosto com você Só quero com você Só gosto com você Pois eu só gosto com você Só gosto com você Só quero com você Só gosto com você Pode ser ok Eu só gosto com você Eu só gosto com você Eu só gosto com você Que vai estar aqui Eu sou a minha liberta Eu não sou tantos dragier Eu sempre Meu bem, será que você não vê? Eu não ouvi nada É salório fatal, mordendo minha pilha e o alma tem nada Já tá mais me volando Eu fiquei do morado, é bom quem eu sou Parceria na minha caridade de mim, a gente nunca escatho É e se eu pedi esse cabo, pra meio mal contado Mas você não está esperando, eu não quero a vida que me fez Eu sou sozado por você, só quero com você Você quer esse milagem minha fé Só quero com você, só quero com você O que é isso? O que é isso? É ok? Música Música O meu bem, o meu bem, será que você não vê não? Música 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 A alma, feito um maremoto que saco de tudo bagunça Me acalma, deixando o indeciso O sentimento fica em revir a volta E ai, não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora E o nosso amor vai ser vencedor Eu não queria me envolver com ninguém Ai você chegou e fez o seu dono, me fez refém Me conquistou, fez do seu mundo meu Fez do meu corpo teu e fez acreditar que o amor existe pra qualquer pessoa Até fechei os olhos pra não te ver e me apaixonar Mas meu coração tocou se render Se entregar Agora que a paixão Brotou no coração Difícil separar você de mim Um ano e meio Um ano e meio Eu e você Não quero mais ninguém Você me faz tão bem A vida inteira A eternidade É pouco pra Tanta felicidade 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 Três olhos pra não te ver, e me apaixonar, mas meu coração tocou ceder, se me entregar, e agora que a paixão, eu tô no coração, difícil separar você de mim. Um amiguinho, eu e você, não quero mais viver, você me faz tão bem, a vida inteira, a eternidade, é pouco pra tanta felicidade. Um amiguinho, eu e você, não quero mais viver, você me faz tão bem, a vida inteira, a eternidade, é pouco pra tanta felicidade. Eu não queria me envolver.